Ei, a paz do Senhor Jesus, Deus trouxe você nesse vídeo porque Ele quer falar o teu coração. Por que você tá pensando de estar sozinho? Por que tu tá pensando que tá sozinha? Mas tu fala, ninguém olha pra mim, todo mundo esqueceu de mim. Deus te trouxe aqui porque Ele quer falar contigo. Isaías 49 pra você. Olha o que Deus te trouxe pra ouvir. Olha só. Isaías 49,15. Porventura pode uma mulher esquecer, se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho que saiu do seu ventre. Mas ainda que ainda ela se esqueça, eu contudo, Senhor, não esquecereis de ti. E tem mais. Deus manda dizer pra você, eis que nas palmas das minhas mãos eu te agravei e os teus muros estão continuamente diante de mim. Deus te trouxe você nesse seu vídeo pra ouvir esta palavra. Quem sabe o vento tá soprando. Quem sabe a porta não abre. Quem sabe a solução não chega. Você olha pros quatro cantos e não tem ninguém pra estender as mãos. Quem sabe você está sendo desprezado até por dentro da sua própria família. Mas o Senhor manda dizer, ei, ainda que todos se esqueçam de você, eu, o Senhor, não esquecerei. Ainda que a mãe abandone o seu filho, o Senhor está dizendo, eu estou cuidando de você. Oh, rabacalassor, emedereva. E eu sinto a presença de Deus nesse vídeo. Eu estava ali, o Senhor dizia, grave e fale para os meus filhos. Aleluia que essa pessoa não está sozinha. Ei, é com você mesmo que Deus está dizendo. Parece que nada está acontecendo, mas parece aparecer. O Senhor está dizendo, eu estou agindo. Ainda que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. O Senhor está dizendo, eu cuido de ti. Ei, o teu nome tem registro na palma, na mão dele. O Senhor te enxerga pela palma. Deus está dizendo, eu estou te contemplando. Eu estou te vendo. Parece que, aleluia, ninguém gosta de mim. Esse complexo de fioridade, a palavra do Senhor nesse dia para você. Eu não esqueci de você. Estou agindo naquele problema que tu está pedindo uma resposta. Sabe aquele problema a qual você tem orado? Sabe aquele pensamento que tu pensou, será que Deus está me ouvindo? Será que Deus me ama? Será que ainda eu tenho valor nessa terra? O Senhor está dizendo, eu te amo. Eu não esqueci de você. Tu és preciosa para mim. Você é pedra preciosa. Sabe quando você olha para aquela vitrine? E você olha aquela joia que ninguém pode tocar, mas só pode ver. Deus manda dizer para você, você é essa joia na presença do Senhor. É uma joia que ninguém toca. Ela é barguia, subia, ninguém toca. Tu és joia preciosa. O teu nome está cravado na palma da mão dele. O Senhor está dizendo ainda que todos te deixem. Eu estou cuidando de ti. Estou agindo. Estou trabalhando. Toma posse desta palavra. Seja confortado neste dia de hoje. Se você gostou deste vídeo, contribua. Compartilhe agora. Seja um coração missionário porque tem alguém agora dos seus contatos. Que está precisando ouvir esta palavra. Tem alguém agora que acha que Deus esqueceu dela ou dele. Mas através de você, esse vídeo vai chegar. E a resposta de Deus vai chegar para alguém. Compartilhe esse vídeo. Amém? Mande no WhatsApp, no Facebook. E que Deus possa te abençoar. Em nome de Jesus. A tua casa, a tua vida, o teu ministério, a tua família. Deus vos abençoe a todos. Graça e paz, queridos.